Você precisa entender um detalhe muito importante do sistema de seleção de currículos no Canadá. Por que é importante você fazer um currículo no modelo canadense contendo as informações que o mercado de trabalho canadense espera que você coloque e fazer isso no modelo correto de currículo? Por que as médias e grandes empresas canadenses utilizam sistemas automatizados de recepção, seleção e arquivamento e encaminhamento de currículos? O que isso quer dizer? Que o primeiro a ler o seu currículo quando você se candidatar a uma vaga divulgada por alguma empresa ou numa plataforma de empregos pode ser o Indeed, pode ser a Nilvo, pode ser a Handstad pode ser no Banco de Empregos do Governo, que é o Bank Job Quando você acessa uma dessas vagas e segue os protocolos ali para você se candidatar e coloca o seu currículo, o primeiro a ler o seu currículo pode ser um robô e não um ser humano. E aí, venhamos e convenhamos, os robôs têm algumas habilidades, mas tem também muitas deficiências, a gente bem sabe, né? Então, você tem que entender que você tem que escrever o seu currículo canadense de uma forma simples o suficiente para o robô entender. No Canadá, eles chamam esses robôs de ATS. ATS significa Applicant Tracking Systems. Então, são sistemas de rastreamento, monitoramento aí de aplicantes, de pessoas que estão buscando aquela vaga de emprego. Então, esses sistemas automatizados, se você não conversar com ele da forma que ele vai te entender, ele simplesmente vai jogar o seu currículo fora. Você sobe todos os seus dados na plataforma, cumpre ali os protocolos de aplicação para a vaga e depois, o que acontece? Na primeira etapa, o seu currículo não segue adiante. Porque o robô faz o escaneamento, tenta ler e fazer o match, a combinação da sua carreira, das suas características, do que você escreveu ali, com as características da vaga, que já estão carregadas no sistema ATS. Quando ele cruza dados do seu currículo, as informações que estão ali do seu currículo, com as informações básicas da vaga, e ele vê que não deu match, não combinou, seu currículo sai. Não passa nem dessa primeira etapa automatizada. Porque, como eu digo sempre, lembre-se, as vagas divulgadas são as vagas de emprego mais concorridas. Então, imagina a pilha de currículos que um recrutador teria de avaliar, caso não existissem esses robôs. Os recrutadores amam esses robôs. Agora, quem está buscando emprego no Canadá, tem que saber como fazer o currículo, senão o currículo não passa nem da primeira etapa de leitura do robô. Então, vamos lá.